Música Você tá de brincadeira, não preciso nem de eu parar o vídeo, mano Eles estão aí na beirada, Sivaldo E eu aqui resolvendo ainda a cabeleira, meu irmão Meu Deus do céu Vira, vira, vira De novo, Sivaldo Aí, galera, de novo Deixa eu ir nadando, galera Nossa, esse é top mesmo Música 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 Rapaziada, bom dia Bom dia, Sivaldo Bom dia Hoje começa mais uma jornada da nossa pescaria Não aguento mais sofrer, não Sivaldo, será que não pega peixe no anzol hoje? Pega Não é possível, tem que pegar, né, cara? Pega, eu espero Então acompanha aí, galera, que essa pescaria vai estar show de bola também Vamos tentar pegar uns peixe no anzol E tamo junto É nóis Rapaz, eu quase nem dormi essa madrugada É tanto moriçol que eu vou lá em volta da minha barraca, né? É Olha lá dentro, eu tava dormindo lá Elas não dão a conta de entrar naquela telinha Então elas ficam doidas, vim Rapaz, aqui eu já desespero, rapaz Eu não sei, não é um canu Tava tentando tirar meu sangue por esse buraco Show de bola, galera Preparar as tralhas pra começar os trabalhos Cafézinho Sabor Natureza Ai, meu Deus, um gato em cima da árvore Arrastado Deixa deitado assim, Daniel Tá muito, como é que você diz? Tá muito popstar hoje você, ué? Rapaz, que é um pescador moderno, ué Caçando o que aí, Jair? Eu tô Ah, tá Pode, 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 tá com a lua, mas, olha aí Calma, calma aí, tá no chão Já vou ver se eu acerto um tucunaré bem aqui Vai aqui Vai aqui Pessoal Um gato falou que aqui é capaz de pegar Diz que isso pega bastante aqui Olha só que show, cara O negócio é acertar E acertar na hora, né? Não sei trabalhar direito o escatificial Mas... Pode acontecer, né, pessoal? Galera, tive que filmar essa grotinha aqui pra vocês, ó Parece uma nascente Olha que show de bola Olha aí, galera Rapaz Que lugarzinho chique, hein? Olha aí Onde a água escorre ali Mano, que lugar Top, hein? Ó Que massa Opa Ai, carai, caí Pô Tomei um tombo Meu Deus do céu Quebrei aqui ainda Meu Deus, galera Ai Que merda Fiz bosta agora Acho que tem um corguinho aqui pra cima Só não vai bater nos pau de novo, hein, cara? Ao Terceiro Não vai bater Queira Tinha Tinha Queira Tinha 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 Rapaz, pegou mesmo no camarão? Artificial? Caraca, velho! É bonito? Levanta aí! Nossa, mano! Vou fazer uma imagem, uma soltura dele embaixo da água. Ele é lindo, lindo. Como esse bichinho é muito sensível, ele é estressado demais, vamos soltar ele. Vamos fazer a soltura aqui, galera. Filma aqui a soltura. Show! Fazer a soltura dele ali no limpinho ali, ó. Na artificial, camarãozinho de silicone. Rapaz, nem para montar um bruto, hein? É, soltar ele ali. Relaxa, eu só tava aqui no limpo aqui. Galera, olha que massa. Olha que massa, galera. Vai embora, Fiote. Porra, vai embora! Rapaz, esse Valdo pegou outro. Nossa, mano! Olha que massa, velho! Uhuuu! Aí sim, Sivaldo. Levanta aí. Vou pegar a capinha ali para colocar para não filmar ele de sua altura debaixo da água. Vamos lá. Olha aí, galera. Olha que massa. Bonitinho, o novo cheio. Nossa, já sabemos o que pega esses bichos, camarão. Vou soltar ele aqui dentro. Vou pegar a capa aqui, galera. Acabou? Já era, então. Pegou lá, lá, galera. Olha que show! Nooo! Ih! Foi registrado, Sivaldo! Galera! Show, hein? Aí! Outro! 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 Meu Deus! Aí, galera! Aí! Mano! Rapaz! Eu nem iniciei de novo! Já pegou? Virou um pesto, rapaz! Virou um pesto! Sivaldo, deixa para mim também, Sivaldo! Tá desligado a câmera? Não! Tá ligado! Ah, rapaz! Que gracinha, cara! Que é um bichinho! Que é bonitinho! Solta aí agora, assim, no... Solta assim no... Eu vou soltar ele aqui. Tira as ruas da boca dele pra ele. Cuidado! Vai não machucar muito o bico dele. Aí! Olha que gracinha o bichinho! Olha só! Aí, galera! Vai-te embora! Vai! Vai-te embora! É bonito, né? Vou pegar mais um! Tá boa a brincadeira! Tá top, hein, Sivaldo! Tá de brincadeira! Não preciso nem de eu parar o vídeo, mano! Ah! Caralho! Eles estão aí na beirada, Sivaldo! Mas... Mas tá bom de mais brincar de coisa, rapaz! Vou pegar outro! Não! E eu aqui resolvendo ainda a cabeleira, meu irmão! Meu Deus do céu! De novo, de novo, de novo! De novo, Sivaldo! De novo, Sivaldo! Aí, galera! De novo! Levo! Ih! Ah, mas é top demais, velho! Ih, me ajuda aqui, Sivaldo! Senão eu não pesco, não, velho! Me ajuda aí! Não, deixa eu dar embora pro seu cantão! Me ajuda aí, cara! Me ajuda aí! Me ajuda aí! Me ajuda, senão eu não pesco, não! Tô na vontade de pegar um biju desse aí! Tô com o naré! Tô com o naré! Tô com o narizão, entrou! Bonito! Pequenininho! Pelo menos pegou! Pelo menos pegou! Pelo menos pegou, né? Olha lá, galera! Olha o bichão aí! Olha o bichão aí! Olha o bichão aí nadando, galera! Tem, ó! Nossa! Esse é top mesmo, hein! E aí, pessoal! Vou fazer a soltura dele aqui! Tô parecendo que é esse pescador esportivo! Mas esses aqui não compensa levar, não, pessoal! Apesar que tem muita gente que... Nossa! Mas show de bola, né, cara! Vai! Vai embora, Fiote! Vai embora! Menina! Acelerou! Com muita insistência deu certo, hein, Jário! Com muita insistência deu certo! Vai embora, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. Amém.